Olha, faz muito tempo que eu não vejo tanto adulto chorando. Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Beixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui por qualquer recomendação externa do YouTube, não se esqueça de assinar esse canal e ativar o sininho pra você sempre recomendações de novos vídeos aqui no 4 Coisas, que tem vídeo todo dia. Dia útil. Se você é um fã antigo, passa lá no Instagram. Tem várias fotos, inclusive as fotos desse cabine que eu fui hoje. Fui assistir hoje Vingadores Ultimato. Filme mais antecipado dos últimos 10 anos. Uau! Uau, uau, uau. Que maravilha! Que carinho com o material fonte. Que carinho com a história contada. Que cuidado com esses personagens que foram adaptados, criados e desenvolvidos. Em todos esses mais de 20 filmes da MCU. Que bom fazer as coisas com calma. Tô falando com você. Que você sabe quem é. Fazer as coisas com calma, com planejamento, expectativa. Com foco. Foco! Então, Vingadores Ultimato é um final extremamente satisfatório para todos os filmes da MCU. Não precisa ter mais nada. Sério, não precisa ter mais nada depois disso. Porque é um final maravilhoso. É uma festa de final de ano de firma. É uma festa de formatura. Melhor dizendo. De um curso que durou 10 anos. E que todo mundo aprendeu a amar. Tem gente que cresceu com esses filmes. Tem gente que em 2008... Quantos anos você tinha em 2008? Tem gente que nem maior de idade era em 2008 ainda. Então, realmente, 21 anos bem vividos. Bem vividos. Uma história interessante. Que desenvolve todos os conceitos físicos e metafísicos. Envolvendo todos os poderes cósmicos das joias do infinito. Todas as possibilidades, né? Que joias que podem fazer qualquer coisa podem oferecer. Esse filme eleva isso ao máximo. Sem ficar complicado demais. Sem ficar quadrinho demais. No sentido de agradar só o fã do quadrinho. Mas ele faz uma baita homenagem a tudo que vivemos nesses 10 anos. É um filme que é como a Disney sabe fazer, como ninguém. Ele é um filme que leva fanservice à beça pro fã. Você é fã de quadrinhos. Não tem como você sair de Vingadores Ultimato. Achando que não foi bem servido. Não tem como. E se você não é um fã de quadrinhos. Conhece personagens só do cinema. Se ele tivesse nascido no cinema e ficado no cinema por toda a sua existência. Estava ótimo. Você também vai adorar. Porque todos os arcos são fechadinhos. Todos os personagens que tinham algo pra ser resolvido. Resolvem. E o filme é amarradaço. É claro que esse tipo de filme vai levar a um bilhão de vídeos no YouTube explicando o final. Explicando como aconteceu não sei o que. Como aconteceu não sei o que. Tem muita coisa que você tem que parar pra pensar como foi feito. Que eu saio do cinema achando que fazia sentido. Agora pensando melhor talvez não faça. E eu começo a achar algum sentido. É claro que nem tudo tá explicado. São três horas e tanto de filme. Mas falta tempo pra desenvolver tanto personagem. Porém mostra-se só o essencial pra história andar. O resto a gente como não estoura em quadrinhos. Que o quadrinho A vai pro quadrinho B. E o que acontece entre A e B você imagina. Que é arte sequencial. É a mesma coisa com o cinema. Que faz altas homenagens à história desses personagens. Desde a Era de Ouro. Era de Prata. Era de Bronze contemporânea. Era de Marfim. Sei lá quantas elas tem. Nesse negócio. Mais do que uma declaração de amor ao gênero. E dessa vez esse filme foi uma declaração de amor. A sua própria história. Ao legado. Então. Eu ainda não sei assim. O que eu posso falar. Eu tô com medo de dar spoiler. Porque tem muito spoiler. Tem muito spoiler. Qualquer coisa que eu disser aqui. Um pouco sem cuidado. Na empolgação. Pode ser spoiler. Então. Cuidado. Tá. Fiquem atentos. Que vocês estão lendo. Sai do Twitter. Sai do Twitter. E. Procure só. Canais confiáveis. Onde os vídeos sem spoilers. São realmente sem spoilers. Como esse aqui. É. Alguns detalhes pra vocês. Pós-créditos. Não tem nenhum. Pode ir embora. No final do filme. Não tem pós-crédito. Não precisa ter pós-crédito. Não precisa ter pós-crédito. Porque a história se basta. A história é um final satisfatório. É um final que você termina. O último crédito. Você fala. Poxa. Poxa. Valeu a pena. A espera. Valeu a pena. A jornada. Valeu a pena. O dinheiro gasto. Em todos esses filmes do cinema. Valeu a pena. Foi um trabalho. Bem feito. Parabéns a Marvel. MCU. A Disney. Kevin Feige. Irmãos Russo. Todos os atores. O elenco do filme. Que se dedicou realmente. Quantos anos. Esse pessoal tá fazendo os mesmos personagens. E várias surpresas. Várias coisas deliciosas de assistir. As possibilidades dos personagens exploradas. As possibilidades, cara. E o roteiro original do filme. Ele é melhor do que qualquer fanfic que eu li. Do que qualquer roteiro vazado que eu li. Que eu procurei ler tudo. Pra até poder comunicar com vocês. Fazer esse diálogo. Infelizmente. Li. Com medo de ser spoiler. Mas não eram. Nada que eu li na internet. Parece com nada que esse filme apresenta. O filme tem surpresas. Em toda cena. Em toda cena. É maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. Stan Lee. Tem Stan Lee? Tem Stan Lee. Fica tranquilo. Acho que deram um jeitinho. Ou pegaram o filter de antigo. Ou uma frase antiga. Ou fizeram tudo em digital mesmo. Que eles agora tão rejuvenescendo a moda da... Que vai, vai, que vai, né? Então. Realmente é demais. E é um filme que vai deixar a gente conversando por um bom tempo. Esse é o primeiro de muitos vídeos. De Vingadores Ultimáticos que eu vou fazer nesse canal. Porque o filme tem muita coisa. Pra gente sair do cinema. Pensando, discutindo. Trocando ideia. Você viu isso? Você não viu isso? Como é que isso foi possível? Isso aqui faz sentido? Não faz sentido? Será que eu entendi? Então é realmente um filme que... É gostoso assistir. Discutindo teorias e possibilidades. Tem aquelas coisas impossíveis. Aquelas coisas que... Pô, isso aí é muito ilógico. Isso aí é muito... É muita lenda. Claro que tem, cara. É inspirado em quadrinhos. É coisa mais lenda que quadrinhos. Então, se você for querendo ver um filme extremamente lógico. E que tudo faça sentido. E que as pessoas... Aí você vai... O filme é errado. Não vai ver esse filme. Vai ver se você quiser ver fantasia. Se você quer entrar em contato com a sua criança. As crianças adoram os Vingadores. Os adultos adoram os Vingadores. Porque eles conseguem uma fórmula. Onde todos os públicos estão agraciados. E todos entendem por um... Todos consomem por uma borda. E fica todo mundo satisfeito no fim. Esse é o segredo do sucesso desses filmes. Eles serem divertidos para as crianças. Eles serem divertidos para os adultos. E eles terem um espírito. Eles têm uma alma. Eles têm coração. Esses filmes têm coração. E Vingadores Ultimato é a prova de que o MCU tem um coração. Então, por isso mesmo, vou dar aqui... Não cinco, mas seis joias do infinito para Vingadores Ultimato. É o final perfeito para o que esse universo se comprometeu a ser. Não é mais nem menos do que uma belíssima adaptação. Desses super-heróis que estão aí na roda há mais de 60 anos. E você escreve aqui embaixo suas expectativas para o filme. Se você já assistiu, não comenta que não. Vai comentar no vídeo com spoilers. Que eu vou lançar quinta ou sexta-feira. Eu que venho o dia melhor ainda. Acho que sexta-feira. Até lá, nós vamos falar mais um pouquinho desse filme. Mas sem spoilers. Então, se você está com expectativa alta, baixa ou se tem alguma opinião. Então, escreve aqui embaixo. Cuidado com spoiler mais uma vez. E a gente se vê amanhã com outro vídeo aqui do canal. Quatro coisas. Tchau.